Meu nome é Paulo Eu sou do Brasil Eu faço parkour Parkour é minha vida Vamos ver o que tem aqui Nice Olha O que é isso Olha Várias paradinhas aqui que eu não sei Nice Isso aqui é Nice Muita coisa da hora Pra comer aqui O que será que tem O que será que tem Vamos dar um giro aqui Follow me Vamos Eu não sei falar francês E ele falei pouco inglês também Então vamos entrar aqui O que que tem aqui Nossa Estou acostumado Estou surpreso Estou surpreso Estou surpreso Nossa Inacreditável galera Não consigo nem segurar a emoção aqui Oh Oh Meu Deus Olha isso galera Esse é meu carro? Oh Sim Boa carro Boa carro Ah Ela falou que aquele carro é dela Então tudo bem Vamos vamos seguir aqui Eu vou achar o meu Achei Acho que eu já achei aqui ó Nossa senhora Olha isso Uh Uh Galera Eu acho que eu achei o meu hein Meu Deus do céu Vocês tem noção disso cara Eu estou no... Nossa Inacreditável velho Olha isso Como assim cara Olha essa nave Oh my god Uh E aí meu brother O Paulo vai ficar maluco velho Maluco brother Imagina quem está assistindo então Imagina cara Imagina a sala Nossa olha onde nós chegou né Mano Eu vou continuar filmando tudo aqui Porque Meu Deus Olha isso galera Eu não estou acreditando Olha Que carro bonito meu Nossa senhora É difícil segurar até a emoção Olha isso Meu Deus do céu É muito bonito esses carros Já que eu não sou muito apegado a carro Mas Um dia eu gostaria de ter um Mas olha isso Meu Deus do céu Dá nem vontade de pôr a mão assim ó Nossa Nossa Imagina Oh Yes Nossa Uau Uau Oh my god Galera vou Nossa Olha esses carros Meu Deus do céu Acho que eu vou fazer um vídeo só pra mostrar isso aqui Olha isso cara Meu Dá pra vocês ter noção desses carros Olha aquele ali ó Olha esse branco aí ó Olha Dentro Perfeito mano Olha Coisa de cinema mesmo Nossa Caralho Coisa mais linda Ah Vou mostrar tudo rapaziada Não tem como Essas imagens aqui Que eu quero guardar pro resto da minha vida Porque isso aqui Nossa senhora Como pode no Brasil ser tão longe dessa realidade aqui cara Meu Deus do céu Ei Michel Temer Para de roubar pelo amor de Deus Não é só Michel Temer não né Todo mundo né A laia toda né Mas eu não gosto de falar de política então Vamos seguir o plano Segue o plano Olha isso galera USA California historical Veículo Putz É muito bonito Imagina se meu pai tivesse aqui vendo isso aqui Aí pai Um abraço Ó Pensou? Tô aqui ó Dando um rolê aqui sozinho Olha esse aqui então Só a carcaça Nossa Olha esse fuscão Muito top Nossa eu vou fazer um vídeo só desse museu aqui Já tô falando Depois eu vou fazer a introdução e tudo Porque É muito bonito cara Eu não sei nem qual que eu olho Essa é a verdade Eu tô rodando aqui mas Não tem nem pra onde olhar Dá pra fazer um vídeo só desse carro aqui ó Por exemplo Hahahaha Olha lá ó 1930 Nossa senhora Cara Is beautiful Nossa Cara Não sei nem o que eu falo E aqui tem mais É isso mesmo Ó reflexo Não é nada Olha Dá pra ver aí? Não sei se vai dar pra ver Se der pra ver Olha lá Nossa senhora Aqui só fica os... Meu Deus do céu Olha o motor Ó Yes Olha Olha Uma moto Hahahaha Nossa senhora Cara É muita emoção de ver esses negócios assim Sabe? É bonito demais né? Olha só essa carroça Hahahaha Olha isso 1900 cara Como pode Como pode Nossa Olha isso aqui então Nossa Muito da hora gente Muito da hora Muito da hora mesmo Tô sem palavras aqui pra Pra explicar mesmo O que que tá acontecendo Né? Vou entrar aqui pra ver se tem alguma coisa Não sei se tem alguma coisa Ahn Ó As fotos Muita história aí ó Muita história Muita história Ó Aqui é tipo uma loja Ó que legal cara Ai Ó Muito bonito Muito bonito Muito bonito Olha aí É Muito bom galera Se você tá gostando desse vídeo aí deixa o like né? Tô aqui Muito feliz né? Pela oportunidade Muito grato pela vida também Né? Se a gente não for grato a gente não chega a lugar nenhum E eu fico muito feliz de verdade assim Por estar proporcionando isso De ter minha GoPro pra registrar isso Melhor ainda né? Porque Foi muito trampo pra pagar ela Né? E aí André Você sabe disso né? Mas consegui E é só o começo galera Só o começo né? Vamos finalizar aqui o vídeo É nem sei com qual carro finaliza Acho que eu vou finalizar com esse aqui mesmo ó Da hora? É nóis rapaziada Uuuu Tchau